Ok, vamos! Vamos! Oi! Luvinha tem aí? Pegou tudo? Aqui, aqui, aqui! Minha filha! O carro que eu falei que ela não queria ficar aqui Bonjour! Bonjour! Mardivan Gazella Você tá tão quentinha! Hello! And welcome to Disneyland Paris May we suggest that you take a moment to know the exact location of your vehicle and take all personal belongings with you! Enjoy your day at Disneyland Paris Yeah! Ok! 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 Música Música Olá, e bem-vindo à Disneyland Paris. Nós consigamos notar até agora o seu carro certo. E não esqueça de pegar com os seus passos personales. Nós desejamos uma boa noite à Disneyland Paris. Olá, e bem-vindo à Disneyland Paris. Vamos sugerir que você tenha um momento para conhecer a exacta location que você está aqui e levar todos os espaços que você está aqui. E a próxima cidade em Disneyland Paris. BWRT CRIME Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.